Nessa última quinta-feira, por volta de 22h30, a Polícia Militar em Simonésia foi acionada, como parecia, até o bairro Nossa Senhora Aparecida, local onde havia uma vítima alvejada por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar imediatamente deslocou até o local e localizou a vítima caída em necúbito dorsal, alvejada pelos disparos, já sem vida. Após encerrados os serviços periciais, a Polícia Militar localizou dentro da residência da vítima, três tabletes de maconha, uma pedra de crack, além de outros instrumentos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas. Durante as diligências, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de dois autores e também efetuar a apreensão de um menor, que na ocasião trajava, inclusive, uma calça semelhante à utilizada pelo autor dos disparos de arma de fogo. Os autores foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências posteriores.